Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Manos, como prometi pra vocês, comprei Diablex Ihuuu, cara, tô muito ansioso pra jogar Lançou ontem, no dia primeiro mesmo, às 8 horas da noite, a galera já tava jogando, já tava fazendo live Eu falei, velho, deixa eu ver se é os gameplay aí, porque eu não joguei absolutamente nada Eu não fiquei sabendo de nada, eu não... Eu tomei um pouquinho de spoiler, só porque eu tava acompanhando a live da galera Tem gente que já tá muito avançada no game, né? Tem uns caras que tão jogando que nem cracudão mesmo Então, a gente vai começar nesse vídeo a nossa jornada no Diablo Eu espero que vocês gostem do conteúdo É... vamos gravar o máximo de coisas possível Como eu falei pra vocês no vídeo do Warframe, eu tenho o final de semana pra gravar Então eu vou tentar gravar muita coisa pra ir soltando ao longo da semana E pode ser que as capas dos vídeos não fiquem tão bonitas, tá, guys? Que eu vou focar em trazer conteúdo pra gente Pode ser que eu repita a capa e tudo E aí quando as coisas forem melhorando Eu prometo pra vocês que eu consigo trazer É... ou eu contrato alguém pra poder fazer as capas pra mim Ou eu faço uma capa... é... padrão e vou alterando os títulos Tá? Então... é... pode ser que o canal fique um pouquinho feio Mas eu não vou me preocupar em trazer conteúdo aqui Pra gente conseguir cobrir o máximo possível desse jogo que tá tão insano, tá bom? Eu já passei o vídeo É a única coisa que eu vi do jogo Eu não entrei na tela de gameplay ainda Vou fazer isso junto com vocês aqui nesse vídeo E... caras... eu... Dentre todos os... deixa eu botar um mufoninho Dentre todos os personagens O que mais me chamou a atenção Foi... O druida... é... druidão Mano, o druida vira... vira lobo, véio Vira lobisomem, vira urso Lógico, a gente vai jogar com todos, tá? Mas de primeira, assim, pra gente gerar a campanha Eu acredito que um druida tanquezão vai ser massa de fazer Ai não, calma Antes disso, eu posso mostrar pra vocês aqui Olha, ele muda, homem e mulher Ele muda as interfaces dos bonecos, véio Que da hora Se eu clicar com o botão direito, ele mostra as specs, né? Lobisomem, urso, tempestade e terra Eu não sei como é que isso funciona na prática Eu espero que o som do jogo não esteja muito alto Porque eu tenho que diminuir no menu Deixa eu ver aqui Opções Som Já deixei no 15 Mas eu posso... Abaixar um pouco a música Aqui Vou abaixar um pouco o som Esse aqui é legal deixar assim Tá, eu já fiz a prévia das configurações Mais ou menos O gráfico aqui, como que eu deixei o jogo Tá mais ou menos assim Aqui tá tudo no alto Então eu vou ver como é que tá o desempenho dele O pessoal tá falando que a qualidade e desempenho dele Tá sensacional Então a gente vai ver isso na prática agora jogando Então tá tudo no alto Tá, e eu ativei Eu ativei o... Eu ativei o... DLSS Tava ativado, mano No modo qualidade Salvar alteração Por favor Não bugue meu game Ok É a minha RTX 2060 aqui E o jogo janela tela cheia Que é o padrão A gente não tem full screen, tá? Então, vamos de gameplay, manos? Vamos criar nosso druid aqui A gente pode selecionar O gênero Isso é massa demais Eu vou pegar o cara aqui E a gente tem alguns presets Que a gente pode selecionar São bem... O mais legal, por incrível que pareça É esse aqui Mas eu ainda posso vir aqui E personalizar, mano Olha só Dá pra gente mudar aqui A variação de rosto A gente pode deixar um rosto mais estreito A gente pode mudar o tom da pele Eu vou deixar ele meio... Já meio que parecido comigo Tá certo que não tem essa peleira, né, velho? No meio do peitiola Cor dos olhos A gente é druida, mano Tem que ser olho ou azulado Ou verdão, né? Beleza Esse aqui tá massa Acho que na próxima A gente consegue escolher o estilo de cabelo Temos Carequinha Gostei bastante Dessa customização Acho que o rabinho de cavalo Samurai vai ficar da hora, né? Esse aqui Meio que ninho Não gostei, não Parece um turbante E o onze Meio caidinho Eu vou... Olha, o carecão É... Cara, mas Esse aqui tá muito style, velho Esse aqui E esse aqui no dreadzão O druida de dread Fica da hora Deixa eu ver a cor aqui A gente pode colocar castanho Castanho Meio esverdeado Olha Ó Pô, gostei, hein? Nossa, mas O coque samurai Sobre o queixo dele Olha Mano, é esse Ok, baby O pelo do peito Devia ficar verde também Só acho isso Ok Acessórios O que que é isso? Maquiagem Eu não quero maquiagem Mas fica insano com maquiagem, cara Essa não Essa não Não Essa aqui ficou animal Putz Joias Dá pra botar um... Olha Dá pra botar um... Nossa, cara E marcas no corpo Eu não gostei Das marcas no corpo, tá? Por mais que o padrinho ainda faça um tanto quanto sentido Mentira Gostei sim, véi Nossa senhora, cara Eu vou virar o... Mano, essa aqui não é o do God of War Ih, vai acabar a energia Só porque eu comecei a gravar Amare... Nossa Acho que amarelo ficou mais da hora Branco Todo mundo vai criar branco Então Eu vou criar amarelão, véi O vermelho Vermelho ficou mais louco ainda Nossa, vermelho que parece que o cara acabou de tatuar, né? Nossa Caralho, esse jogo Meu Deus Hardcore? Ah, não vou fazendo hardcore, mano Porque eu vou morrer muito rápido Vamos botar o nome aqui Rully E ver se é possível Preferência de tutorial Selecione sua preferência ou orientações abaixo Pode ser alterado a qualquer momento no menu Opções Mais detalhado e recomendado para novos jogadores de diabo Orientação mínima somente sobre novos recursos Explore o inverno por conta própria Ai, caralho Eu joguei o 3, mano Tá Eu vou aqui no explorar por conta própria A dificuldade Aventureiro Recompensa para os jogadores novos de diabos E queiram um desafio leve Inimigos fáceis de derrotar Recompensa para os jogadores veteranos de diabo Que querem mais desafios Inimigos mais desafiadores Monstros com 7, 20 Terem mais experiência Cara, quero esse Porque a gente quer upar um pouquinho melhor Eu vou conseguir criar o Rully? Hum Consegui criar o Rully, véio Ai, que beleza Ninguém pegou meu nome ainda E esse vidinho eu já não vi O primeiro vídeo, né Eu pulei porque Vai ganhar Isso é história já Então vamos acompanhar Nossa, Roradrim Nossa, Roradrim Pô, já começa a história de queda Que diabo é sempre assim, mano É sempre ladeira abaixo É só tristeza Vai morrendo todo mundo Cara, eu tô louco pra ver a gameplay Como é que tá Você bater nos bichos, tá ligado Pá, fazer as paradas Eu vi, mas Você jogando é outra parada É outro esquema Eu não sei o começo de todos os personagens Mas eu acredito que cada um tem a sua própria história, né Talvez cada um nasça em algum lugar Não sei, mano Eu juro pra vocês Eu não acompanhei nada do jogo ainda Então a gente vai testar E vai passar por isso tudo juntos aqui Pode esperar bastante vídeo de diabo aqui no canal Porque paguei 450 conto pra poder jogar Quatro dias antes Então eu vou Porque eu queria gravar nesse final de semana, né Então eu vou aproveitar o final de semana Pra chorar bastante vídeo Já morreu Tô falando Já morre os bonecos tudo Putz Ficou insano, velho Ai, carai E tá muito dark, velho O jogo tá cheio do sanguinho mesmo Você Aviso Se você for Criança Tome cuidado com esse Esse conteúdo É salsicha, tá, YouTube? É salsicha Olha Olha, olha Mano, olha o som no headset, cara As vozes assim, ó Tch, 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 tch Ih, já craniou Lembrando que o jogo tá dublado em português Brasil Eu deixei a legenda Porque às vezes tem Tem Pessoas com Com ouvido não tão bom assim Eu não sei Tipo, tem alguma deficiência auditiva E aí eu deixei a legenda nas cutscenes E deixei também Dos diálogos Pra poder todo mundo acompanhar Tá, galera? Vixi Gameplay? Opa Gameplay Ai, cara Eu vou viciar demais Nisso aqui, mano Tá Preciso encontrar um abrigo melhor Mas a gente vai explorar o mapa Ó, o M Aqui provavelmente é a nossa missão Só que a gente vai dar aqueles rolezinhos, né, manos? Rolezinho De começo de gameplay Ih, já me fudi Tá muito Tá muito responsivo, velho Você clica e o bicho bate Tá ligado? Isso é muito da hora E se eu só segurar o mouse Ele anda pra onde eu quero Só segurando Legal quando a gente clica Ele mostrar que a gente clicou Isso aqui pra quem tá assistindo o vídeo É legal Não tem nenhuma habilidade Eita, porra Já gastei um Nossa Tá capa ali Tá forte Ó Os caras se conectaram Mano, eu tô cheio de amigo Pra poder jogar isso aqui também Provavelmente Logo, logo Eu vou trazer gameplays De galera Fazendo Os conteúdos A trilha sonora Tá Tá absurda A ambientação, mano Eu vim daqui, né Não, eu vim daqui Então ali em cima eu não olhei Eu tô olhando É lógico Eu acho que não vai ter nada de diferente agora Nesse começo Não vai ter um Secret aqui Mas eu tô explorando Só pelo Pequeno prazer De explorar todas as áreas Tá, manos? Pegamos Estamos pegando uns ourinhos ali Ó A gente já foi pra metade da barra Agora eu vou Agora eu vou pro objetivo Cara, eu tô lembrando Exatamente Da sensação Quando eu comecei A jogar Diablo 3 Pela primeira vez E eu não sei se vocês sabem Diablo 3 Foi um dos jogos Que me inspirou A criar o canal Eu tava jogando Na época E aí eu queria gravar Só que o meu PC Não aguentava o jogo E aí eu tinha que fazer Altas maracutaia, véi Olha que dark Que tá o game Eita porra Aqui dentro Ele é selvagem Fala rapaziada Crepúsculo na montanha O que tá acontecendo aqui? O cara Tá mordendo a turma Ah, eu tenho que perguntar O detalhe do gancho Balançando aqui, mano Com o vento, tá ligado? Que da hora Os caras capricharam No jogo Mano, eu não joguei beta Eu não joguei nada Uh, dash Não, você tem dash, véi Que maravilha Ah, igual Igual o Lost Ark tem Isso é bom, mano Posso comprar cajado E machado desse mano aqui Olha essa dublagem Mano Essa voz aqui Eu conheço de algum lugar Que isso? Ah, o Libro me curou O fogo parece bom Mas é melhor eu cuidar mais um pouco Olha essa voz Eu já ouvi no... O que não vai apagar Este lugar não é seguro Finalmente é abrigo contra a tempestade Não tem problema Nosso pequeno vilarejo Não tem nada de especial Mas é nosso lar Faremos o que pudermos por ele Talvez tenhamos que mantê-lo no galpão Por enquanto Ele tentou morder os dedos de Oswin O que é o Oswin? Está aqui? Não Ok Vamos falar a missão Talvez Talvez Olha a minha voz, mano Oh Tá bom Let's go, baby Nível 2 Crepússio da montanha Escrito do interior E entra na ruína Beleza Missão concluída 800 de XP Temos A Para poder selecionar Habilidades Espeto terreno Corte de vento Ataque tempestuoso Garra Ou dilacerar Básica Esse aqui é urso Quer ver? Cara Garra Aperfeiçoada Não sei se isso aqui tem a ver com lobisomem Isso aqui tem a ver com urso Tá ligado? Eu não sei como é que faz Para selecionar a especialização Que a gente viu lá no Clicando com o botão direito No menu iniciar, né? Rompe a terra Empalando o primeiro inimigo E atingindo por 5% de dano Conjura uma lâmina de vento perfurante Que causa 5% de dano Eletricidade acumulada ao redor da sua arma Causando 6% de dano ao alvo Propagando até 3 inimigos 20% de dano reduzido Você recebe 25% de redução de dano E 3 segundos depois Causa dano com ataque tempestuoso Transforme-se no lobisomem E ataca o inimigo Ah, é isso mesmo Transforme-se em urso E ataca o inimigo Cara, eu vou começar de lobisomem Velho Tá? Mas depois Futuramente A gente pode mudar a build E migrar para urso Então Isso aqui eu posso arrastar para cá Ok E aí? Ah, só colocou aqui na habilidade É minha habilidade principal Então Tudo bem Estou 100 pontos para gastar Obrigado, moça Valeu pela hospitalidade Falou, rapaziada E aí agora a gente vai subir o caminho aqui Deixa eu só ver Aqui embaixo É para subir Mas aí E a vontade de ir para o outro lado O meu clique básico agora vai Eu viro no lobisomem? Ele vai liberando aos poucos Ó, vou explorar essa parte aqui Então Que ali já é fechado Só para ir matando os bichinhos Tá ligado? Vai que tem um codex Alguma coisa para a gente poder pegar Ó, aqui temos uma Se a porta está trancada Você precisa encontrar a chave Ok Oh, baby Segu... Sita senhora Eu tenho um amigo, mano Que ele faz as paradas no YouTube também Tá ligado? É O nick dele é o Indigo Cara Certeza que ele vai jogar de druida Só por causa dessa transformação aqui De lobisomem É o... O chuta, velho Eu joguei muitos anos de WoW com ele Ah, está fechado aqui a subida Joguei muitos anos de WoW com ele E ele estava doido para jogar o Diablinho 4 Então certeza que ele vai jogar com essa classe Tá Vamos fazer a subida aqui, né? Depois provavelmente é para cá que o mapa vai se estender Então eu vou seguir o caminho padrão A gente pode ir dando uns dashzinhos Lembrando que eu pareço um pouco um cultireno, né? Ó Depois que... Aumentou meu dano para arregaçar Seria da hora Não é criticando Mas seria da hora Que se ele estivesse na forma de... De... De lobisomem Eu desse o dash e ele pulasse, tá ligado? Com a... Deve ter alguma parada assim Ai Eita porra, um urso Tem que cair e tá um urso Mano, a... O... O barulho dos bichos tá muito da hora Eu quero ver a hora que começar a vir uns... Uns... Nossa, aí já vem esqueleto Começou O... A velocidade de ataque também tá muito boa Entre um... Um hit e outro Ó Tá muito boa mesmo Mas eu apanhei bonito também, viu? As poções de cura podem ser largadas Em inimigos e objetos São coletadas automaticamente Quando a capacidade máxima for atingida Ok Então se eu usar a cura Ele pega a próxima Esse efeito também de... De habilidade Tá nice, cara De habilidade não de up, né? Apertar o A Eu posso continuar upando a garra Ou eu posso pegar mais uma habilidade, velho A velocidade de ataque da garra é aumentada de 10% Ah, cara Vou ficar no ataque básico Dando essas garradas neles primeiro A gente não vai precisar muito mais que isso Depois talvez a gente pegue uma habilidade de eletricidade, sabe? A gente vai mesclando a build Eu não entendo de build Mas eu prometo pra vocês Que a gente vai ficar bom nisso aqui Quanto mais a gente jogar Mais a gente vai aprender Vasculhos e profundezas da ruína Ok Chegamos num lugar cabulosíssimo De... De sinistro Imagina você entrando num lugar desse aqui Lógico que vai aparecer umas coisas Da hora que ele transforma E se destransforma a Lone No Diablo 3 Essas bagulhas que dá pra pegar, né? Dá pra quebrar as... 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 Estantes Aí, ó Começou a vir os capirotas É isso Eu conectei, mano O controle Aqui no PC Tá? Vamos ver se se eu relar no joystick Muda 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 Mano Ai, cara Não tem como Eu tô chegando pra... Ó Ai, cara É muito gostoso jogar esse tipo de jogo aqui no controle Juro pra vocês Eu acho que a adaptação do Playstation... Olha Do Play... Do Play 4 Play 5 Xbox no controle Vai ficar sensacional Tô jogando com joystick Exatamente no Play 5, tá? Então... Conectei aqui E está fluindo Cara, eu vou jogar um pouco aqui Deixa eu ver Start Eu mexo no meu personagem Fluido Pra caramba O menu Usei a poção Temos um arqueiro Cara Sou uma máquina Sou uma máquina de destruição Apenas Apenas isso Devia ter botado o nome de, sei lá Greymane É o mesmo lugar? Barris explosivos Ah, ó Ok Eu já achei que eu ia bater nele Ele já ia estourar de cara Então, beleza Tamo bem Bolinha para... Ah, o bolinha evade, mano Temos aqui... Ah, nice Temos aquele... Aquela poção ali Que a gente consegue se curar Ó, um barril aqui Que eu não tinha visto, mano Não tinha visto Vou dar mais uma exploradinha aqui Caralho Inimigos com... Blindagem, mano Oh, já tô... Já viciei Não deu nem meia hora de vídeo Já tô querendo... Não vou nem dormir hoje Ai, meu Deus Nossa Senhora Tô vulnerável Acho que aqui eu dancei, hein Dá uma curada Aí Tentar matando os caras Ai, curei sem querer, velho Não era pra ter curado Olha o tanto de escudo Ah Agora é nóis, esqueletão Valeu a pena E, e Valeu a pena E, e Já vamos equipar Olha, só selecionar E equipar E já era Até muda Muda no meu personagem também Quando a gente equipa Isso é muito bom Select Habilidades aqui Cara, vamos por... Nossa, mas já... Eita Tempestade de raios Transforma o seu lobisomem Realiza três ataques em combo Eita E aqui é o que? Garra aplica dano de venenoso Garra selvagem Garra tem chance de atacar duas vezes Puts, grila, mano Eu já quero pegar esse aqui, ó O combo Vou pegar esse aqui Ah, ele vai... Ele vai... Caraca, é muito bom isso, mano Eu posso pegar qualquer habilidade daqui Aí quando chega aqui Eu posso pegar qualquer habilidade daqui Aí quando chega aqui Eu posso pegar a habilidade daqui E aí eu posso ir upando Lobisomem ou... Nossa Eu vou tentar Eu vou tentar fazer Uma build de lobisomem, mano Sei lá Insane Insane Eu preciso de mais espírito Ah Agora ele dá uma... Agora ele dá uma viradinha O último dá dano, hein O último ali dá dano É Fizemos a boa aqui em cima Cara, é explorar tudo Exatamente isso que a gente precisa fazer Aqui é aquela área dos barris Tá parecendo aquela primeira masmorra Que a gente mata aquele açougueiro No Diablo 3, tá ligado? Vocês lembram como é que... Que foi esta fita Cara, a ambientação Mano, juro pra vocês Não tá pesando Eu tô gravando E jogando E tá... É, pelo menos essa habilidade do quadrado Agora ela dá um ataque em área, mano Aí já dá uma salvada O bom é que dá pra jogar relaxado também, né Dá pra chegar mais pra trás aqui Dá uma inclinada na cadeira Ah, tem um safado aqui que tá subonando Sumonador de decaídos Ok Ok Esse último golpe em área dele tá bem da hora, véi Isso é louco Uh, calma aí Ainda não estou pronto Receba Legal que o minimapa ali também mostra É... Pra onde que eu fui Tá ligado? Meus passos E aonde tá minha câmera Não tem nada, velho Esse jogo aqui Ele tem um grande espaço Pra você poder colocar Pra streamar isso aqui É uma beleza, né Vamos colocar recursos de tela Mano, os caras fizeram uma parada Que parece que você tá dentro do negócio Cajadão Pô, esse aqui é melhor? Olha, eu ganho mais 17 Machado de uma mão E o cajado de 53 de dano Machado da 26 Eu vou equipar o cajadão, né Porque já que eu não bato Eu não bato com a minha... Minha mão... Com a minha arma? Vou equipar a arma que dá mais dano E aqui a gente pode equipar um peitoral Mais 56 de armadura Explorar, véi Let's explore Eu fico imaginando a galera Que já tá lá na frente, mano Esse cara já deve tá vendo Muita coisa massa Mas só que Pra gente que não pegou Nenhum spoiler Nada Não jogou beta Não jogou alpha Não... Faz tempo que não joga Diablo 3 E olha Eu gosto de jogo Nesse estilo, viu, mano Só uma exploradinha aqui Já vai rolar um ritual Certeza Ai Uh Eita Caraca Quero esperar essa pancada Que ele dá 3 Eita Eita Mais uma vez Ok Mecânica de batalha É bem simples, mano Mas Nossa, ele aplica vulnerabilidade Pode aplicar Quanto você quiser Ó Fizemos mais uma missão Pegamos aqui uma Clava abrangente Vou perder dano Mas eu vou conseguir Colocar um... O que que é isso? 57 de dano Oh, baby Martelo de duas mãos Fundamental Uma massa de duas mãos Que aquelas... Nossa, essas massas São da hora São bem massa Totem Não sei pra que serve Isso aqui também Não sei Ó, tem Perfil Olha Pra gente poder ver Olha Emblema Título Jogador de PC Pra quem quiser me adicionar Tá aí Minha battle tag Já aproveita E a habilidade Que a gente pode colocar Mano Aqui Vai buffar Retalhar Recebe 3 Seja velocidade De ataque Ele aumenta Minha skill Só que A gente podia Vim aqui Conjuno tornado Limpiante Causa Tempestade Tempestade de raios Cara, eu quero Botar raio junto Conjuro uma tempestade De raios Crescente Que causa Vim de dano Por raio O número de raios Aumenta conforme O tempo canalizado Ah, eu tenho que canalizar Ah, eu quero canalizar Ataque tempestuoso Licidade acumulada Ao redor de sua arma E esse aqui É o forma de urso É muita dúvida Pra saber o que a gente Quer fazer Aumenta o espírito Tem umas passivas Deslizamento Esmaga inimigo Entre dois pilares de terra Causando 49 de dano Ah, deve sair o pilar E fechar nele Tá Vamos de raio E vamos ver Como é que é E como é que eu Equipo a habilidade De raios Custo de devolução Grau zero Atribui a habilidade No Não posso Não posso Ah, só pode no ponto Level 7, velho Vou colocar aqui Só pra ver Uxi Puxa Maria Mano, eu virei o Thor Mjolnir E Dali Qualquer coisa A gente pode A devolução É de grátis Mano Então, por exemplo Eu posso Eu posso vir aqui Tirar Não, agarra Ó, eu posso Tirar essa aqui Se eu quiser Não Devolução Cadê? Custo de devolução Grau zero Ok Eu poderia Dar um pump Aqui Tamanho da tempestade De raios Aumento Grau 15% Conjuno da tempestade De raios E aí Eu poderia Colocar A habilidade E alguns Buffs, né Deixa só A patada Do lobisomem E... Ok Isso aqui Foi o que? Tamanho da tempestade De raios Amantido por 4 segundos Após a Cancrição Parece bom Olha aí Chega aqui Tem mais coisa Armadura Ciclônica Aí eu vou Ficar com Bagulho De rai Em volta de mim Rugido Nossa Vamos ter que Upar Que nem uns Doidos É isso Eu quero Fritar os Caras agora Com rai Na cabeça Vamos achar Alguns inimigos Aqui no mapa Ourinho 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 O mais pobre Da vida Cadê a galera? Tem um bicho Mano Só pra gente Testar Ó Não pode falar Que a gente Não tá explorando Machadão Não é tão bom Quanto o meu Tá muito boa A jogabilidade No controle Juro pra vocês Não achei Que seria tão Confortável Assim Receba Isso aqui é bom Pra inimigo Que fica lá Longeão Atrapalhando A gente Fazer as coisas Porque se eu Botar só a habilidade De lobisomem Agora Eu vou sofrer Um pouco Com range Né Então aproveitando Que a gente É meio 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 Xamã Também Então vamos Deu certo Deu certo lá Moça Matei um capiroto Liberadas Seu velarejo Ficará seguro Mesmo Pela luz Você é um presente Do paraíso Eu sinto muito Mas não temos Como pagar você Mas oferecemos Ensopado quente Boa companhia E Fique para uma cerveja Para tirar o gosto Do ensopado A sua companhia Seria uma honra Para nós Os caras Cusão A nossa salvação Baladinha É lógico Que os caras Me deram Só pela estaladinha De dedo Que a moça Deu ali O negócio Não ia prestar Ela já falou Tipo Chega aí galera É agora Que a gente vai pegar Esse mano Nossa Preciso mandar um áudio Para o meu amigo Aqui Peraí E cara O Thiago É um cara Que está jogando Também para caramba Diablo Thiago Almeida Meu parceiro Um salve para ti Obrigado Se você estiver assistindo Esse vídeo E valeu Por falar Que o jogo Era muito top Para eu comprar Que valia a pena Ô Thiagão Eu estou jogando Aqui cara Que jogo maneiro E o controle Eu conectei E deu certinho Ficou sensacional Você vai pirar Conecta aí Eu vou trazer ele Eu vou trazer ele Para jogar com a gente Vocês vão ver Viu meu cadáver Viu meu cadáver Viu meu cadáver De minha boca Emergiu ódio Um pai queimou Os filhos Em uma pira E uma mãe Moldou uma nova era Com as cinzas O cara está Então veio uma lança de luz Perfurando o coração Perfurando o coração Do ódio E aquele que for Acorrentado Foi libertado Profecia de Hatchman Nossa Só o lugar Que está levando Mano Olha só Já tem cara Enforcado ali Deve rolar algum ritual Né manos Youtube É Massinha Tá Não é nada demais Pelo sangue da mãe Pelo corpo da mãe Que Você testemunhe A glória dela Antes de morrer O vídeo que eu pulei No começo desse vídeo aqui Mano É justamente Os caras invocando a Lilith Tá Mas tem no Youtube É fácil de encontrar E Ainda não está pronto Ué Ai Ai véi Pareceu Deckard Ken Tá ligado Nossa Parece muito Deckard Ken O vilarejo inteiro Joseph Levante Levante A animação do personagem Batendo Que da hora Peguem-nos Isbel Que a luz Nos proteja Deixa comigo Eu sou um fucking gordão Que virou lobisomem Vamos ver se eu Que arregaço Já vamos pegando Ó Já peguei uma roupinha melhor Não tenho espírito suficiente Aí Aí faltou o espírito Do Zedô Você está abençoado Como nós Agora Esses eram todos eles Se a luz quiser Ok Louco Louco do golpão É o ensopado Da manhã lá Que tipo de mal É esse Pétalas De sangue Eles Devem ter me feito Comer isso Nossa É a voz do creitão Vem Não é não Talvez a resposta Esteja na capela Mantiveram Uma trancada Por algum motivo A chave Pode estar Com aquela mulher Que os liderava Vou lá pegar mesmo Achei que eu ia ter que lá Matar a mulher Do Do coiso Ok Nova missão Manos Uma recompensa heróica Estamos fazendo As missãozinhas Beleza Não enquanto Estiver na cidade Aqui não está rolando Nada Porque todo mundo vazou Me drogaram E vazaram Cara É muito Decker de Ken Esse Joseph Ah Agora vai abrir Aqui a igreja Sei lá Rétalas de sangue Como as que me deram Para comer Isso é real? Se eu apertar Alt e R Eu consigo ver Quantos FPS Está pegando 30 FPS Na cutscene Vamos ver A hora que eu voltar Para o jogo Vergonhoso Nosso pai Lhes concedeu Um caminho Para a salvação Mas vocês Se desviam Dele A cada oportunidade Padre bravo Mano Vocês bebem E jogam Vocês cobiçam E roubam Vergonhoso O pecado É direito De nascença De nascença Os senhores Do inferno Estão vindo Para devorar Nosso mundo A salvação Não está Na luz Está em vocês A fé Ensinou vocês A negar O desejo De seu coração E transformou-os Em prisioneiros De si mesmos Rompam as correntes E descubram Quem estão Destinados a ser Rompam as correntes E sejam Belos No pecado Caralho Caralho É feia Da porra Eles vão matar O padre Certeza Resistam Resistam A tentação Dela Vani Sou eu Eu trouxe Sua criança A este mundo Mano Tá feio O negócio Véi Eles Despertaram Mãe Os primeiros De muitos Vá para as Estepes secas E continue Seus preparativos Agora Nosso verdadeiro Trabalho Começa Meu amigo Do céu Tá Eu queria Se eu tirar Eu não consigo tirar Esse aqui Consigo Custo zero Também Vamos Mano Já que custo Zero Para tirar Vamos Antes de acabar O vídeo Ó Tirei É impossível Devolver Nódulo Transforma-se em Lobisome Eu não posso Devolver Esse nódulo Eu não consigo Pegar Esse aqui Ih Aqui Não volta Eu acho Se eu quiser Escolher A forma De urso É Não tem Ponto Né Não é Possível Devolver Nódulo O que rompe Conexão Com outro Nódulo Não é Possível Devolver Nódulo Que é Necessário Um grupo De nós Bloqueados De um grupo Ok Devolver Esse aqui Esse aqui Não devolve Esse aqui Não devolve Ok Ah Cara Estou fazendo Cagada Aqui Mas eu quero Ver como é Que é o urso Aí eu tenho Que atribuir A habilidade Ah Dá pra Nossa Melhorou E aqui Eu posso Colocar o urso No No X Confir Não É Essa Remover Ah Ele colocou Garra Transforma-se no Bisomem Eu quero Pôr do urso Ali É Pera O controle Tá confuso Habilidade Eu tenho que vir aqui Atribuir a habilidade Isso Agora é a do urso Ok Tá Vamos vir parar aqui Será que é que a galera de novo Os humanos a sobreviver Ajudá-los Ela os chamou de filhos E eles a receberam como Uma mãe Mano eu tenho um livro do diablo véi Que fala dos senhores do inferno e tal Depois eu vou dar uma lida O cara já quer ficar imersivo Demorou meu querido Tamo junto Tá Agora é aquela parte do mapa Que a gente não foi Tá ligado No começo Estou sem espírito Ah O urso é meio verde Mano Por causa da cor do pelo Que eu escolhi Por causa da cor do pelo Que da hora Vixi O ursão é cabuloso também Altar de proteção Nossa Véi Eu não sei se é porque eu fiquei mais forte Ou é porque o urso bate mais Parece que o urso bate mais que o lobisomem Mano Que arregaço Pouco roubado Pouco roubado Mano Esse bagulho aqui Vai aumentando cada vez É vale a pena É uma habilidade que vale a pena buffar Porque quando vier muito bicho É ela que nós vamos usar Pra Moer os caras Ó o altarzinho Tipo assim ó Eu preciso de mais espírito Putz Que boneco da hora O efeito do altar também tá muito maneiro O raio consome espírito Que nem Interagir Porão gélido Vamos lá Vamos lá